Fala, alô, Fredão. Fala, Jéssica. Tudo bem com vocês? Galera, que maravilha esse trabalho que está sendo desenvolvido. Hoje, mais uma aula especial para você. Antes de a gente começar, dá um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e divulga para todo mundo. Que biologia agora está tudo aqui no canal para você. E qualquer sete, qualquer segmento vai fazer prova. Estuda aqui com a gente, divulga para todo mundo. E eu tenho certeza que você vai desenvolver um grande abraço. E roda essa pinheta. A gente vai falar sobre as especializações da membrana. São estruturas importantíssimas encontradas na membrana que vão aumentar a eficiência funcional da célula. Beleza isso? Tranquilo? Então, especializações da membrana são estruturas encontradas na membrana. Obviamente, que se especializaram para aumentar a eficiência funcional da membrana. Fechado? A primeira que eu quero falar é esse carinha aqui. Chamado de microvilosidade. O que é a microvilosidade? O que é a microvilosidade? Já anota aí. Microvilosidade são dobramentos da membrana que aumentam a sua superfície de contato. Aumentando a capacidade de absorção dessa célula. Como assim, Bilbil? Essa estrutura da membrana é importantíssima. Encontrada principalmente aonde? Nas células intestinais. Por quê? Lá no intestino não vai ocorrer a absorção dos nutrientes. Então, qual é o objetivo disso? Olha aqui. Imagina, por exemplo, que aqui seja a luz do intestino. Os nutrientes estão vindo aqui. Se esses nutrientes passassem aqui direto, a gente não teria eficiência na absorção. O que é que acontece? Essas dobras aumentando aqui a superfície de contato, eu consigo aumentar a minha capacidade de absorção. Então, imagina se a membrana da célula fosse assim. As células aqui. O nutriente ia passar aqui direto, a célula aqui. Eu ia passar direto e não ia absorver. Então, não pode ser assim. O que é que eu faço? Eu dobro isso aqui. Olha a superfície de contato. Era assim? Olha agora. Era isso? Agora é aqui. Entende que aumentou a superfície de contato? Então, consequentemente, eu aumento a capacidade de absorção de nutrientes. Deu para entender? Tranquilo. Encontrado lá na saúde do intestino para absorver essa paradinha aqui. Fechou? Existe uma doença chamada doença celíaca, onde o indivíduo não apresenta ou diminui essa quantidade de microvilosidade. Como exemplo, como causa disso aí, né? Eu tenho menor quantidade de microvilosidade e minha capacidade de absorção também diminui. Por isso que isso na infância, durante o desenvolvimento da criança, pode comprometer. E sendo identificado rapidamente, dá para tratar isso aí. Só que eu quero que você não confunda microvilosidade com vilosidade intestinal. Microvilosidade é a nível de célula. Beleza? Lembrando a dobrada. Agora, a vilosidade intestinal são as dobras do intestino. Qual é a intenção de eu dobrar o intestino? Justamente aumentar também a superfície de contato. Seu intestino, se ele fosse um tubinho aqui, ia ser, sei lá, 30 centímetros, 50 centímetros, depende do tamanho do seu tronco aí, se você, né, pequenininho, ia ser curto. A eficiência na absorção ia ser muito pequena. A digestão também ia ser muito pequena, a eficiência. Então, como ele tem aí várias dobras, todo dobradinho, o que é que acontece? Eu aumento a capacidade de absorção. Então, é tanto que seu intestino aí na sua barriga, dependendo do seu tamanho, pode chegar aí a em torno de 6 metros, 8 metros, que é isso! Isso tudo de comida que cabe aqui dentro, pois é! Deu pra entender a parada? Tranquilo! E de cocô também, né, obviamente. Mas foi, então, microvilosidade a nível celular, enquanto que a vilosidade intestinal a nível de intestino. Outra estrutura importante aqui, ó, é esse cara aqui. chamado de zona de oclusão. Olha o nome que já está falando aí, oclusão. Ele vai impedir a passagem de estruturas entre as células. Então, bota assim, ó, corresponde à primeira barreira física que impede a entrada de substâncias por entre as células. Já pensou se esse carinha aqui, ó, entra aqui? Se ele entrasse ali, não ia ser metabolizado. Ia passar aqui, deu pra entender? Então, esse cara, quando chega aqui, ele é forçado a entrar numa célula ou na outra. Então, colocou, corresponde à primeira barreira física que impede a passagem de substâncias por entre as células, forçando a entrada dela, forçando a entrada dela em uma das células adjacentes. Foi? Tranquilo aí? Beleza? Fechadão? Outro carinha aqui, ó, é chamado de zona de adesão. Zona de adesão, o nome já está dizendo. Aderir, né? Então, esse carinha aí, bota assim, ó, responsável por aumentar a união entre células adjacentes. Foi? Outra estrutura aqui é essa aqui, ó, chamada de desmossomos. Quem são os desmossomos? Desmossomos também são estruturas que são responsáveis por aumentar a união entre células adjacentes. Beleza? Pega um outro postichezinho agora separado aí. Bota assim, ó, junções do tipo GAP, GAP, isso do casaco. Bota aí, junções do tipo GAP, botou? O que são essas junções? São junções proteicas canais que permitem a troca de substâncias entre células adjacentes. Colocou isso? Então, a junção do tipo GAP vai permitir, ó, a troca de substâncias de uma célula pra outra. Visualiza. Imagina se essa aqui tá absorvendo muito e essa quase nada. Não quer trabalhar. E essa aqui, calma aí, é que eu tô trabalhando pra cá. Peraí, tome. Ela joga pra cá, ó, pelas junções do tipo GAP. Beleza? Vegetal não tem isso. A célula vegetal não tem junções do tipo GAP. O Apple, Bill, e sobrecarrega um e a outra fica sem fazer nada? Não. Na célula vegetal existe uma outra estrutura, coloque aí, na célula vegetal, chamada de plasmodesmos. Plasmodesmos. O que são os plasmodesmos? São comunicações existentes entre células vegetais que permitem a troca de substâncias entre elas. Deu? Tranquilo aí? Fechou? Vamos continuar? Outro carinha aqui é esse, ó. Então, isso aqui é chamado de interdigitações. Interdigitações. O que são interdigitações? São dobramentos sobrepostos da membrana de células adjacentes, responsáveis... Opa! Adjacentes, vírgula, sem que haja troca de material citoplasmático, vírgula, responsáveis por aumentar a união entre as células adjacentes. Beleza? Ou entre essas células. Fechou? Como assim, vírgula? É como se eu tivesse isso aqui, ó. Fechou? Ó. Dobrou? Acabou. Segurou. Xiii, mas teus dedos estão cruzando aqui, ó. Tá invadindo, sai da tua palma da outra... Não. Aqui no meu dedo, beleza. Mas na célula não tem. Quer ver uma parada maneira? Você vai fazer o seguinte aí. Aproveita que você tá em casa. Você consegue pegar esse material e fazer o seguinte. Pegue um caderno, né, dois cadernos na verdade, ou dois livros, e vá colocando uma folha de um, uma folha de outro, folha de um, folha de outro, folha de um, folha de outro. Quando você terminar um por um, tente separar os dois, você vai ver que não vai dar. O atrito é tão grande que você não consegue separar. Tá achando que é mentira? Olha esse vídeo aí. Tons de máquinas militares de máquinas lentamente começam a mover em oposite direções. E o forçante gage caiu rápido. Mas os corajosos telefonebooks, que não podia chamar eles yellow, hangam para tudo o que eles foram. Brunca, né, não? Tem noção da pressão que esses caras estão fazendo para realizar essa separação? Não? Então, eu quero que você entenda justamente isso. As junções, todas elas aqui, a função é o quê? Aumentar a união entre as células adjacentes. Entenda a importância de tudo isso aqui no meu tecido arterial. Garantir essa união aqui, ó. Garantir que essas células, não o quê? Se separem. Que isso aqui, imunologicamente falando, é uma barreira. Já pensou uma bactéria, um protozoário, até um vírus entrar por aqui? Então isso aqui, a nossa pele, é a maior estrutura imunológica do nosso organismo. Tu tá entendendo a parada? Deu pra entender isso aqui? Tranquilo? Pra gente finalizar, vamos falar do último, que é esse carinha aqui, chamado de... Ó... Desmossomo. Beleza? O que é o N? M é um prefixo que quer dizer o quê? Metade. É a metade de um desmossomo. Lembra que o desmossomo é formado por duas proteínas? Se ele é M, ele é formado por apenas uma das proteínas. Então coloca aí. Estrutura formada por apenas uma das proteínas do desmossomo, responsável por ligar a membrana basal à lâmina basal. Beleza isso? Tranquilo? Então, esse cara vai garantir que essa célula aqui, ó, esteja presa nessa estrutura que vem do terceiro conjuntivo. Beleza? Então, essa estrutura aqui é o que a gente chama de... Ó... Lâmina... Basal. Foi ou não foi? Deu pra entender, galera? Tranquilo isso? Olha o print, olha o print. Beleza! Deu pra notar? Uma coisa ou outra aí? Deu pra acrescentar uma coisa ou outra? Tranquilo? Fechou? Galera, vamos juntos desenvolver. Cai dentro dos exercícios. Acompanha a gente em tudo que é canal pra que a gente possa desenvolver junto. E o meu objetivo é desenvolver você ao máximo. Beleza? Tamo junto e até a próxima.